Música Amigos internautas, estou aqui para anunciar a parceria com a TAM Viagens de Florianópolis. Meu amigo Vanderlei Fraga, que é o franqueado da TAM Viagens, e fazendo essa parceria com o site polidorjúnior.com.br. Vamos ao Museu Pelé, em Santos, e também o Museu do Futebol, que está sediado no Pacaembu, na capital paulista. Parceria TAM Viagens Polidorjúnior, com mais detalhes aqui no site a partir de agora. Música Então, a TAM Viagens, na verdade, eu costumo dizer que é uma... é 3 em 1. É na época do Polidorjúnior, na minha época, aquele disco vinil, toca-fita e o rádio AM-FM. Por quê? Porque a TAM Viagens tem um papel de loja de companhia aérea, que nós prestamos serviço para TAM Linhas Aéreas, o próprio nome diz, né? TAM Viagens. E temos o papel de agência de viagem, em termos de documentação, auxiliar ao passageiro e de operadora. Operadora, nós temos vários tipos de produtos, produtos específicos como Fórmula 1, como circuito europeu e etc. Tudo que envolve turismo, nós não vendemos só passagem aérea, e sim pacotes, cruzeiros e shows, tudo que envolve turismo. O Polidorjúnior fez a apresentação aqui para mim, eu comprei a ideia de imediato, afinal de contas nós estamos falando do nosso rei, né? Então, eu sou um fanático por futebol também, e é sensacional. Eu queria estar lá junto com ele para conhecer esse museu e fazer esse tipo de trabalho. Ficar do lado do rei deve ser uma emoção grande, né? Ficar do lado do rei deve ser uma emoção grande, né?